livros bons para oratória, tríplice coroa da persuasão, anota como convencer alguém em 90 segundos, Nicholas Butchman, melhor livro de oratória que existe 2. como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie, maior manual de rapor que existe em terceiro lugar, as armas da persuasão do Robert Cialdini ele vai ensinar do ponto de vista científico, gatilhos mentais e você vai aprender pra caramba, se você ler esses três, você plim transcende, você fica automaticamente mais persuasivo e você vai aprender pra caramba, se você ler esses três, você vai aprender